Sem conhecer. O problema é que homofobia e transfobia matam. Quem mais paga imposto é quem ganha menos. É o assalariado que paga a mesma alíquota que pagam os grandes milionários. E não tenho medo de grito, e não tenho medo de ameaça, e vou seguir caminhando sempre de cabeça erguida. Eu tenho orgulho do meu caminho, dos enfrentamentos que fiz por ideais de uma sociedade mais justa. Atualmente, deputada estadual, eu pude avançar nas lutas com projetos e realizações. Vivemos em um tempo de repressão violenta, de um bolsonarismo que mata e joga o povo na miséria. A resistência não pode parar. E eu pretendo seguir levando a voz das ruas para dentro da Assembleia Legislativa. Eu tenho orgulho do meu caminho, e nunca caminhei sozinha. Para derrotar a violência e o ódio, e afirmar os nossos direitos, eu e o pessoal contamos contigo.